O que é a minha vida? Na verdade, eu sou exato. Eu ando bom, não tem que cuidar da nossa cidade. Onde você nasceu, em 15 de inteira. Eu comecei a minha carreira em Curitiba. Comecei aqui no Xbox, não tem nada. Por outro lado, eu tenho tempo. É o preço a mais, né? É o preço a mais. É um preço a mais. Então é mais fácil. Não é mais bom, né? Então, as coisas ruins, eu tento não pensar. Usar em casa é muito bom. Eu acho que é um sonho realizado. Eu comecei aqui no MECA hoje, que era em Curitiba. Estou mostrando a Curitiba do UFC. Estou no hotel. Pronto de ESA, Poco, cliente na equipe. E foi muito bom. É um sonho realizado aqui em Curitiba, com essa galera toda. E ainda mais um evento como esse. Um estado de 10ª proporção. Um card aqui pra me pegar o melhor período do tempo. Estou um pouco nervoso. Acho que não sabia como ia ser. Mas estou muito feliz pela oportunidade de estar lutando em Curitiba. Pelo carinho dos fãs. É muito maneiro. Estou preparado pra lutar no sábado. Estou ansioso. Acho que foi uma boa luta. Eu sempre agradeci a todos os meus fãs. Acho que o lutador faz o evento. E quem faz o lutador é os fãs. Então eu acredito que eles fizeram a campanha. Me ajudaram pra você estar lutando no UFC Brasil. Logicamente eu até agradeci a eles pela oportunidade. Mas eu acredito que eles me ajudaram a empurrar pra que isso acontecesse. A emoção é grande. Lutar pra 45 mil pessoas. Pra mim é especial. E mais especial ter um adversário igual o Belfort. Turíssimo. A história dele já está escrita no mundo do MMA. E eu vou escrever minha história e eu vou conseguir uma grande vitória. Eu acho que foi muito ruim, não é? Foi ruim? Não, não foi ruim. Foi muito ruim. Não, mano. Foi ótimo. Eu quero dizer. Se vocês gostaram de me saber, vocês vão me perguntar. Se não, não tem problema. Eu quero ir para casa. Eu vou ter a bola na minha espécie. Eu vou me casar em alguns meses. Então eu vou ok com isso. É o mesmo que o usual. É o mesmo que o usual. Eu vou sair, eu vou fazer o meu trabalho. Eu treino muito para o que eu faço. Você sabe? Você tem algo que se conecta. Mas é o mesmo. Cada jogador é o melhor jogador da sua carreira. Então é o meu melhor jogador agora. Eu tenho a expectativa das melhores. Eu estou muito bem. Estou bem fisicamente, mentalmente. Eu sempre digo isso. Porque é importante. Porque às vezes você está fisicamente bem. Mas atualmente não está boa. Talvez não está boa. Então a combinação das duas coisas é muito importante. Eu tenho essas duas coisas agora nesse momento. Porque a outra vez que eu não lutei contra o Caim Velasco, eu ainda não estava bem. Eu machuquei as costas. Então tudo ficou ruim. Então não era para ter lutado. Eu acho que era para ter acontecido aqui no Brasil mesmo. Estou muito feliz de estar lutando aqui. Fazendo a luta principal. Ver o carinho da galera aí. É muito importante. A gente já fez uma estratégia. Fazer o meu jogo. Evitar o jogo dele. A gente sabe que tem um box muito bom. Tem um wrestling. E fazer o jogo. E conforme vai passando a luta a gente vai se adaptando. É importante que eu esteja preparado em todos os momentos. Na grade. No chão. Em pé. Então a gente tem a nossa estratégia certinha. Para poder ou não batear. E finalizar quanto antes.